Olá, graça e paz, retomando aí a nossa série de administrações sobre as lições da palavra de Deus, primeiro trimestre de 2019, os Evangelhos, uma história, quatro dimensões. E, dessa feita, vamos dar continuidade aí falando sobre a lição de número 5, cujo tema é Marcos, as obras do servo. Na última lição, nós vimos que Marcos apresenta Jesus como o servo exemplar, o servo de Deus exemplar, e agora, na lição de número 5, falaremos um pouco sobre as obras que o servo realizou. Claro que são muitas, mas vamos destacar algumas aqui na lição de número 5. O nosso textuário, ele está baseado em Marcos, capítulo 2, verso 17, onde está escrito, Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nós podemos destacar aqui que Marcos, ele vai colocar em relevo as obras que Jesus realizou. E por que Marcos dá esse destaque, não apenas em Jesus servindo, mas ele também coloca em destaque as obras que Jesus realizou. É importante a gente lembrar do pano de fundo do Evangelho de Marcos, o Evangelho que Marcos escreveu. É que os leitores do Evangelho de Marcos, os cristãos que estavam tendo acesso ao Evangelho que Marcos escreveu, aos escritos marcanos, estavam sofrendo perseguições por fazer a obra de Deus. Então, quando Marcos enfatiza as obras de Jesus, as obras de Jesus como servo, ele está automaticamente fortalecendo aqueles também que estão na obra. Então, aqueles que leram, tiveram acesso ao Evangelho de Marcos, puderam ter Cristo como exemplo e continuar tocando assim a obra como discípulos do grande servo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a porção que Marcos dedica, a gente tem que falar sobre isso aqui também, que é extremamente interessante, é que a porção que Marcos dedica às obras práticas de Jesus é muito maior no seu Evangelho do que em qualquer outro dos quatro Evangelhos. Qualquer outro dos três evangelistas, nenhum dos três falou tanto sobre as obras de Jesus como Marcos fala. A prova disso é que Marcos registra 18 milagres que Jesus realizou. E sempre que Marcos registra os milagres de Jesus, ele não faz muitas explicações. Ele sempre fala dos milagres que Jesus realizou e parte logo para um outro milagre, mostrando assim Jesus sempre em ação, Jesus sempre trabalhando. E nós vamos destacar aqui três obras de Jesus, que Marcos dá ênfase, sendo elas, a primeira, o ensino da palavra, a segunda, operação de milagres, e a terceira, perdão de pecados. Então, essas obras nós vamos encontrar com muita propriedade aqui no Evangelho de Marcos. Recapitulando, Marcos vai falar bastante sobre Jesus ensinando a palavra, Jesus operando milagres e Jesus perdoando pecados. Eu quero enfatizar aqui com vocês, rapidamente, essas três obras que o servo realizou. No ensino da palavra, embora Marcos tenha registrado mais as ações de Jesus do que qualquer outra coisa, para você ter noção de como o ensino da palavra foi veemente no Evangelho, que Marcos escreve, é porque a palavra Evangelho, o vocábulo Evangelho, aparece doze vezes nos quatro, nos quatro Evangelhos. Das doze, oito estão registradas no Evangelho de Marcos. Ou seja, ele sempre, o autor sempre está enfatizando que Jesus pregou, que ele anunciou as boas novas. Mesmo não dando muitos detalhes dos sermões de Jesus, Marcos deixa bem claro que Jesus sempre anunciou as boas novas. E Jesus sempre pregou para multidões de diferentes intelectos, diferentes nacionalidades, gentios e publicanos. Todos queriam ouvir Jesus. E uma das coisas que a gente tem que tirar como lição de Jesus, ensinando a palavra, é que Jesus não se deixava abater ou parava de ensinar por conta da reação da multidão. Prova disso? Está no capítulo seis de Marcos, se eu faço até questão de ler aqui, o contexto do capítulo seis diz que Jesus chega em Nazaré, cidade onde ele foi criado. Ele entra então na sinagoga, no dia de sábado, e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, seus conterrâneos olham para ele e dizem, esse aí não é o filho de Maria? Não é o filho do carpinteiro José? De onde veio essa sabedoria que ele ensina? E então cria uma incredulidade no povo. Mas olha o que diz Marcos, capítulo seis, verso seis. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Repare que lá em Nazaré o povo cria uma resistência. Aí Jesus diz, o profeta realmente não tem honra na sua pátria. Mas isso não impediu Jesus de continuar ensinando a palavra. Ele parte para as cidades vizinhas ensinando, porque fazia parte das obras do servo ensinar a palavra de Deus. E o que a gente pode aplicar nisso aqui é que se Jesus não desistiu diante da oposição, da incredulidade da multidão, nós também, como seus servos, jamais podemos desistir de ensinar a palavra por conta da reação daqueles que nos ouvem. Então nós vamos ver que Jesus sempre ensinou a palavra. De que maneira Jesus ensinava a palavra? Qual era a característica dessa obra de Jesus? Um ponto interessante aqui para nós tratarmos é que Jesus sempre ensinou a palavra com autoridade. E essa era a grande diferença entre Jesus e os religiosos da sua época, os escribas e fariseus. É porque se você ler Marcos, capítulo 7, verso 8, diz que os escribas, os religiosos, deixaram os ensinamentos de Deus para seguir doutrinas de homens. E aqui está a diferença da autoridade entre Jesus e os religiosos da época. É que os religiosos baseavam seus ensinamentos em doutrinas de homens. Já Cristo, não. Jesus, como servo, nós sabemos disso, está lá em João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, ele é a própria palavra. Então a fonte que Jesus usava para ministrar a palavra era ele mesmo. Ele é a fonte, ele é a palavra. Por isso ele sempre ministrou com tanta autoridade. Outra característica importante do ensinamento de Jesus, como Jesus pregava a palavra, além de pregar com muita autoridade, Jesus também sempre ensinou com muita sabedoria. A sabedoria com que Jesus ensinava, ela sempre ingressava de maneira muito profunda na estrutura da mente daqueles que o ouviam. E a maneira sábia como Jesus pregava tinha uma característica muito interessante também que a gente precisa abordar aqui, é que a sabedoria de Jesus, ela alcançava o simples, as pessoas conseguiam entender o que Jesus ensinava, mas ao mesmo tempo confundia os intelectuais religiosos da sua época. Essa é a sabedoria com que Jesus ensinava aqueles que lhe ouviam. Além de Jesus ensinar com muita autoridade, com muita sabedoria, Jesus também tinha uma pedagogia interessante ao ensinar. Ele pregava por parábolas. É muito importante para você entender um pouco mais a forma como Jesus usava para ensinar com parábolas, você analisar as quatro parábolas que estão no capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu São Marcos. Porque o que é uma parábola? Parábola, falando a grosso modo, é quando você pega duas situações e coloca uma ao lado da outra. Literalmente, parábola significa isso. É usar uma situação para ensinar acerca de outra. E Jesus sempre pegou situações do cotidiano para ensinar ao povo lições éticas, lições morais e lições espirituais. Então, só recapitulando, Jesus sempre ensinou com autoridade, sempre ensinou com sabedoria e tinha uma pedagogia maravilhosa que era ensinar por parábolas. Uma segunda obra que nós vamos destacar aqui agora é a Operação de Milagres. O que é milagre? Vamos tentar definir aqui rapidinho o que é milagre. Milagre é a intervenção divina em situações impossíveis de serem resolvidas, tanto pelo homem ou como de qualquer outra forma natural. E Jesus sempre operou muitos milagres. E a Operação de Milagres que Jesus fazia causava reações adversas na multidão. Alguns ficavam irados, outros ficavam admirados, outros ficavam maravilhados, mas sempre que Jesus operava um milagre, alguma reação havia no povo. E a gente tem que entender que todas as vezes que Jesus operou um milagre nos Evangelhos, não apenas no Evangelho de Marcos, mas nos Evangelhos, nunca foi para exibir o seu poder. Os milagres de Jesus tinham duas características. Primeiro, como ele ministrava milagres diante de multidões, a notícia espalhava, então todos recorriam a ele e isso gerava, dava a ele a oportunidade de continuar pregando o Evangelho. E sempre que Jesus operava um milagre, não era para exibir o seu poder, mas era para glorificar ao Deus Pai. Então essa era a finalidade com que Jesus operava os seus milagres. Além da operação de milagres curando enfermos, Jesus também, como servo de Deus, ele sempre expulsou demônios. É uma característica comum também no Evangelho de Marcos. Você olhando para o Evangelho de Marcos, sempre Marcos vai relatar o confronto ou o encontro de Jesus com pessoas possessas por demônios, e Jesus sempre expulsou esses demônios com muita autoridade. Pois, se você olhar os textos, por exemplo, vou citar aqui Marcos 1 a partir do 24, Marcos 3 a partir do 11, Marcos 5 a partir do verso 13, você vai descobrir que os demônios sempre conheciam Jesus, temiam Jesus e obedeciam a Jesus. Isso mostra as obras do servo de maneira poderosa contra o reino das trevas. Além de Jesus operar milagres de cura e expulsão de demônios, o servo de Deus, Jesus, o servo exemplar, também tinha poder sobre a natureza. E Marcos fala sobre isso em dois episódios. Quando Jesus acalmou duas tempestades e quando Jesus amaldiçoou uma figueira. A figueira secou-se debaixo do poder da palavra de Jesus. Então mostra que Jesus tinha autoridade, tanto sobre enfermidades, como sobre demônios, como a própria natureza, como em Marcos 4 a partir do 35, no meio de uma grande tempestade, ao som da sua voz, a tempestade se acalmou. São obras de Jesus como servo fiel de Deus. O servo, isso aqui é o último ponto desse segundo tópico, além de curar enfermidades, aqui a gente precisa pontuar que ele curava qualquer tipo de enfermidade. Aqui em Marcos, você vai encontrar Jesus curando a febre da sogra de Pedro, como também o verá ressuscitando a filha de Jairo, curando leprosos, mulheres com hemorragia. Ou seja, desde uma simples febre até o impossível que é a morte, o servo de Deus, chamado Jesus, tinha e tem autoridade para realizar milagres nesses níveis. A terceira e última obra que a gente vai pontuar aqui para poder encerrar essa lição tão preciosa é o perdão de pecados. Um episódio muito interessante, está logo no início de Marcos, no capítulo 2, quando desceram um paralítico, quatro amigos desceram um homem paralítico, deitado numa cama, numa maca, diante de Jesus na casa que ele estava pregando. destelharam a casa, desceram o paralítico, e Jesus olha para aquele homem e diz para ele, olha, perdoados estão os teus pecados. Repare com esse texto que Jesus não foi apenas médico para o corpo, ele também foi médico para sarar a alma dos que precisavam, porque melhor do que receber uma cura no corpo físico é receber o perdão dos pecados. Quando Jesus diz, olha, perdoados estão os teus pecados, todos nós sabemos que o pecado é uma ofensa direta contra Deus, então só Deus tem poder de perdoar pecados. Quando Jesus diz para aquele paralítico, perdoados estão os teus pecados, os religiosos que estavam ouvindo Jesus disseram, quem é esse homem para perdoar pecados? Jesus, então, imbuído de uma autoridade que só os céus têm, só pode vir dos céus, ele vira para os religiosos e diz, para mostrar para vocês que o filho do homem, que eu, tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer a esse homem agora, levanta, toma sua cama, vai para sua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, comecei pelo mais difícil, curando a alma, agora eu faço o mais fácil, curar o corpo dele, para mostrar que o filho do homem, o servo de Deus chamado Jesus, tem toda a autoridade, tanto para perdoar pecados, quanto para curar enfermidades. Então nós vemos que Jesus, como servo de Deus, sempre ministrou a graça a indivíduos, como também, no último ponto da nossa lição, ele, com a sua graça, alcança indivíduos, mas alcança indivíduos de todas as circunstâncias, de todas as regiões. Você vai encontrar em Marcos, que independente da origem, fosse judaica, fosse gentílica, fosse homem, fosse mulher, fosse publicano, fosse zelote, Jesus sempre liberou perdão, salvou vidas, porque é obra do servo liberar perdão, e perdoar pecados de todo aquele que nele crê. Concluindo, que Deus abençoe a sua vida, Jesus foi um servo exemplar, e nós, como servos dele, devemos olhar para a sua vida, e continuar fazendo também as obras, como ele fez. Deus abençoe a sua vida, até a próxima lição, Permitindo o Senhor. Amém.